Arrume-se comigo mais vlog pro nível de 18 anos da Mili Gente Vou dar a luz daqui a pouquinho Gente, arrume-se comigo, já começa assim Eu acabei de pintar meu cabelo sozinha Então quando secar a gente vai ter A resposta se ficou manchado, se ficou ruim Se mudou alguma coisa ou se não mudou Vou me maquiar também com a Diva Teu Ana Paula, maravilhosa E o meu look vocês vão ver depois Da make, e enfim Vocês vão ver tudo lá na festa também Já cheguei deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade E bora começar o vídeo Tava focando com a Ana Paula, a gente é ótimo Ela tá fazendo minha pele e eu tô fazendo Nada, tô focando aqui com ela Mas enfim Minha pele toda linda Que a gente faz um reboco Que não parece que é um reboco Mas é um reboco É tão cheirosinho esse Parece que o fixador da Ana Paula Ele tem realmente O fixador, porque o fixador que eu passo Acho que eu não sei passar não Mentira, que eu tava usando esse fixador aí Que eu peguei da minha mãe, gente O fixador da máquina Peguei e tá funcionando Que o fixador que eu usava antes Não achava muito legal não Agora o da Ana Paula, gente Só reza braba Tirando a make mesmo É isso? Vai começar a fazer o olho? Eu vou, só vou fazer o primeiro esfumado aqui Básico E depois concentração O olho é babado, tá gente? Me conta pra ele Não espalha do olho Então, tem bastante precisão Bastante Então eu vou precisar de Que ela fique paralisada Isso é um pouco difícil pra mim Mas a gente consegue, né? Sim A gente consegue Olha Tá, pode dar uma leve sombrinha Então, eu vou olhar a foto de referência de novo Vou respirar fundo Contar até 10 e Fé em Deus Pra fazer É isso Ela que dá a ideia, entendeu? Depois ela se arrepende Mas eu juro que foi ela que deu a ideia Eu não sou de me facilitar, né? Ela gosta de desafios Gosto Mas essa pele Olha isso Tudo Que bom que você gostou Que bom que você gostou Como se fosse novidade, né gente? Eu sempre amo Foi Agora ela não pode falar, gente É a parte que eu tenho que ficar mais concentrada Ela não pode abrir o olho Não pode falar Ela só precisa existir Desse jeito Como o olho dela é bem pequenininho Tem que fazer com bastante cuidado Porque senão Tampa todo o olho dela A maquiagem Olha Isso Vocês nunca vão me ver feia Quando o assunto é Ana Paula, gente Desculpa decepcionar vocês Nunca vai acontecer isso Olha isso Olha essa make Olha esse batom Tudo, né? Aí eu tô meio descabelada E não tá combinando Mas eu vou Ajeitar o meu cabelo E aí vocês vão amar Mas enfim Eu já amei Agora é a vez da minha mamis Que ela vai fazer a make também Tá ruim Olha o seu trabalho Sim Porque eu tô Se você não postar Eu já sei, tá? Que você não gostou A gente tava fofocando aqui Mas se ela não postar Eu sei que ela não gostou Vai ter que postar Sim Ela vai postar Vai remover todo mundo Os olhos já só pra mim Eu vou tirar foto Se ela for se arrumar logo Eu consigo tirar foto Não, eu vou me arrumar logo Porque eu tenho que fazer o cabelo Tá bom, eu vou me arrumar logo Relaxa Até a minha mãe Até você marcar a minha mãe Tô com o cabelo pronto Quer dizer Pra pôr pronto Pra fazer E vou colocar minha roupa também Ah, não pode Enfim, vamos lá, gente Que eu vou fazer meu cabelo Pra depois colocar roupa Eu gosto de colocar roupa por último Quem tá aqui se arrumando Toda linda Com a Ana também Vamos todos hoje pra festa E aí eu tô fazendo o que? Tô escovando meu cabelo Porque a Ana vai fazer um baby em mim E aí eu vou escovar Porque quem nasce com cabelo liso Já vai dando graça na Deus aí Logo daí de casa Porque eu não nasci com cabelo liso, galera E muito menos com cabelo seco, né? Como eu molhei, ele ficou molhado E aí Tô tendo que secar, galera Olha só Olha Peguei a escova Gente, estamos aqui Falando mal de mim mesma Que é isso que minha mãe gosta de fazer Porque ela é muito escrota, né, caralho? Enfim Mas a gente tava aqui falando de mim mesma E aí eu vou colocar minha roupa, gente Essa aqui é minha roupa Tcharam É da Vili Esse vestido aqui Ele é cheio de recortes Inclusive teve reposição dele no site Recentemente Então eu vou deixar o link pra vocês aqui Na descrição Junto com o meu cupom Que é IASVILI10 E vocês ganham desconto em qualquer compra Feita no site da Vili, tá? Então Tô mostrando aqui pra vocês Não vai fazer tanto sentido agora na minha mão Ele brilha mais do que a mãe Né? Ele brilha mais do que a mãe De mim, mas que é tudo Olha isso Brilha Ai, eu adoro isso Então Eu vou colocar ele agora E vocês vão entender os recortes No meu cupido Porque É o que eu já falei, né? Vocês não vão entender agora Gente, coloquei minha roupa Tá caindo um temporal Tipo assim Surreal Não tá bom não Inclusive a Tanchou Deu o equidinho de hoje no Rio No caso era pra tá Mas foi cancelado Ai, acabei que eu espirrar Opsho O que foi, mãe? Cabelo ruim Combina muito com vermelho Sim, absurdo Você combina Seu tom de pele combina Enfim, olha só Esse é o vestido, tá? Eu vou de salto pra compensar A Anavala já veio brigar comigo Então pode ficar calma Com salto E aí Vou colocar os acessórios depois também Só vou finalizar o meu cabelo Tô aqui na Produdo Babies Olha ali A Ana tá fazendo Bonitinho Eu falei pra ela Faz a baixa da orelha pra mim Ela Meu amor Eu sei como você gosta As minhas produções As minhas não Foram duas, né? Que você fez no meu carnaval Do carnaval? Acho que do carnaval foi duas Foi duas, né? Mas eu fiz outras produções Não Você fez várias Mas eu tô falando Que teve uma do carnaval Que ela fez Que eu botei um cabelinho de Yorkshire Aquele dia foi Felicidade da Ana Por que foi Felicidade da Ana? Porque eu gosto sempre De fazer preto delineado Tipo assim Básico Aí naquele dia eu falei assim Pode fazer a make Que você quiser Que você escolha aí Ela fez uma make colorida Em mim Mas ela foi discreta, né? Foi Foi do jeitinho dela Mas com minha essência, sabe? E aí Para Nem é assim, tá vendo? E aí Ela fez o meu cabelinho Também, né? Porque eu tava com o cabelão No caso Aí ela fez o meu cabelo Aí a gente botou um penteadão De Yorkshire Eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês E eu lembro isso comigo Fiquei diva naquele Naquele dia Tava bem carnaval E o seu look tava colorido O meu agri também É, o meu tava colorido Mas agora eu tô melhorando, tá? Eu tô usando umas coisas mais coloridas É, experimentar coisas novas, né? Mas eu tô vestida em puffer Puffer colorida Sim Você viu? Sim A minha verde é muito linda Enfim Vou esperar que terminar o cabelo Minha paixão tá com pressa pra sair A paixão começa a 9h30 São 8h22 e ele tá com pressa Que que é isso? Eu já tô adiantada Com caixinhos demais, gente? Gente, olha Mas a gente abre pra tirar a foto, né? Vou deixar aqui um pouquinho Porque... Tem que esfriar Não, é? Até porque tá chegando a festa e tudo Eu quero que dure a noite inteira Mas você vê que o meu cabelo tem uma facilidade Pra durar os caixinhos? Uhum Ele dura bastante Até Menos do cabelo Que eu peguei chuva Mas também Eu peguei chuva Enfim Eu vou ver que acessório eu vou colocar Eu vou tirar esses aqui, gente E acho que eu vou colocar uma gargantilhazinha Bem fininha, sabe, gente? Eu não vou colocar um negócio muito pá Porque como o vestido já é pá Eu vou dar uma economizada nos acessórios Gente, de acessório Ah, eu tenho que colocar o meu brinco ainda Mas eu coloquei essa choker de estrela Que eu coloquei essa pulseira combinando Tipo, é básico Mas tá aqui existindo, entendeu? Tem um sentido no look Não sei se esse aqui ficou meio pelado Ótimo Mas eu gosto E anel eu coloquei tipo só quatro Por quê? Porque se eu colocasse aquelas chuvas de anéis que eu coloco Eu não acho que ia ficar tão legal, entendeu? Aí eu coloquei um anel igual aqui combinando Eu coloquei esse de corrente aqui quase diferente Pra também não ficar um negócio básico Vou com o meu relógio de leite Até porque eu não tenho nem como tirar Se não passa vergonha E aí Eu vou achar o brinco que eu quero Finalmente pronta Ó, o cabelo tá assim solto Ah, só eu coloquei esse brinco Vou colocar o meu salto prata Da Chutes Que vocês já conhecem Vai ser esse daqui mesmo Enfim, é isso Vamos ver quanto tempo eu vou aguentar com ele Ana tá indo embora A gente entra na própria parte do vlog agora E é isso Gente, vamos lá Que eu tô deixada pra festa Que linda Gente, olha que linda Ela tá linda Mas ela tá linda É tudo lindo Eu tava vendo polvo ali fora Vi, fica lindo Gente, a parte da festa é ali, ó A gente tá na pista de dança, né? Porque meus vinhos vieram no open bar Você vai pedir o qual o drink Diz aqui, ó Gengibre Watermelon E o Alexandre pediu afrodisíaco Literalmente é só melancê É só melancê Watermelon Afrodisíaco, é maracujá e melancê E eu não volto Olha as meninas Que lindas A gente vai atrapalhar Uma foto Ana, Júlia, Manu, Luísa Que linda Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tira foto Gente, o fotógrafo é igual o Chico Moeda Olha o Chico Moeda Olha o Chico Moeda Olha o Chico Moeda É uma homenagem com o violino, gente Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É hora! É hora! É hora! Rá! Jis! Bum! Não sabia, viu? Gente! Eu falei, Madhu, quando é que a gente vai pegar o kit conforto? Ela, agora! Agora sim! E aí, Mariana, recobag! Cinelo? Boné! Five Penel ainda, tá? É lindo, vai ter boné! E vai ter óculos também! É, óculos de mania! É, óculos de mania! Aqui... Piora tudo! Vou vender tudo! Vou vender tudo! Peguei o kit conforto! Vou deixar do salto sim! Porque eu não aguento mais! Linda! 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 Tchau! 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 É aniversário de Fala da Paz, é aniversário de Fala da Paz. Gente, muito bom, é só marca, é só marca de Fala da Paz. Tem mais de uma hora de festa com a Avenida Mórrica. Eu tô com mais volta na experiência. Tá incrível, eu tô com mais volta. Música Gente, que absurdo! O Júlio, namorando a Gabi, falou que eu cheguei agora na vida de vocês. Você fala quanto tempo você me conhece? 10 anos. Você conhece ela quanto tempo, Júlio? 80. Aham, é. Estamos indo muito. Estamos indo. Inteiro, né? Nossa. Nossa, tô pensando. Só sem voz, né? Olha, gente. Cheguei em casa, tá chovendo a beça. Ai, 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 ai. Olha isso, tá tudo chovendo. Gente, choveu muito antes de ir, durante. Agora tá chovendo pouco até. Mas enfim, cheguei em casa. Gente, eu apaguei muito legal, tá? A festa, tipo assim, acabou comigo. Foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado do vlog aí, de tudo. Tivemos comigo. Deixem o like, se inscrevam aqui embaixo no canal. E ativem o sininho pra não perder novidade. Tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que se esqueça. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.